Item 61, Segundo Conselho de Constantinopla, é o ano 553 da Era Cristã. Foi convocado pelo imperador Justiniano e presidido pelo patriarca Eutíquio de Constantinopla, que havia sido escolhido para o patriarcado pelo próprio imperador. Este concílio condenou a doutrina de origens de Alexandria, chamada Apocatástase, e que defendia a salvação da alma do diabo. Neste concílio também foi condenado o Nestorianismo, que representa um grupo de bispos católicos, ele era católico, que não concordaram com a doutrina de Maria como mãe de Deus. Nestório, ele acabou fugindo, a igreja dele acabou fugindo para a China também. Os Nestorianos, os Novarcianos fugiram para a China, porque o catolicismo romano estava perseguindo. O violento patriarca de Alexandria também participou da direção do concílio. Justiniano também estabeleceu Eustóquio como bispo de Jerusalém, que se destacava no catolicismo por possuir igrejas como a Igreja do Santo Sepulcro, construída em 335 por Constantino. A Igreja da Natividade, construída em 326, em uma caverna que era dedicada à divindade pagã Adonis. Ou seja, eles pegaram, ainda na época de Constantino, foi Constantino que construiu, pegaram uma caverna que estava lá dedicada a essa divindade Adonis. Lembre-se que Jerusalém ficou dominada pelo paganismo, pelo paganismo, paganismo, vou chamar assim, tá bom? Ficou dominada pelo paganismo, paganismo, desde os dias de Adriano, quando ele colocou lá um templo dedicado a Júpiter e mudou o nome da cidade para Hélia, a Capitolina. Constantino acabou com o paganismo lá e adotou o paganismo católico. As peregrinações a essas igrejas e a outros pontos sagrados de Jerusalém rendiam muitos recursos para os católicos. Para vocês terem ideia, até hoje, eu tenho vontade ainda, se puder, ainda vou em Jerusalém, mas as pessoas que vão lá, por exemplo, eles vão nessa igreja da natividade, lá tem o local onde Maria teria colocado a manjedoura de Jesus, tem uma estrela no local. E você paga caro, fica numa fila imensa, porque é o mundo todo, para ver os católicos do mundo todo, né? E vão evangélicos também, né? Mas para ver aonde que Maria colocou a manjedoura de Jesus, eu, sinceridade, se eu vou em Jerusalém, o máximo que eu veria essa igreja do lado de fora, por uma questão de história que eu preciso conhecer, mas ir lá ver onde Maria colocou a manjedoura de Jesus, eu não sou do tipo que gosta de ser enganado, né? Então, eu não iria ver isso.